Fala galera, mestre do acabamento na área, aí ó Massa rolada, lado de fora, andando e montado, pau comendo Esse aqui ó, André, dá um alô aí, dá um alô aí, dá um alô aí Olha lá, Victor, olha lá, André, equipe toda montada Aí ó, colaborador André, colaborador Anderson, colaborador Victor Agora, o André, ele falou que vai falar pro YouTube Vamos ver, fala aí André Fala galera do YouTube, beleza? Aqui pra empresa aqui, mestre do acabamento Só chamar, tamo toda à disposição E aí, esse rolo aí, como é que é o processo dele? Esse rolo aqui é o rolo de lã anti-respio Não é nada, é lã alta É o quê? É rolo de lã alta Pô, tu gosta de zoar, hein? Vai, vai, vai de novo É o quê? Esse rolo de lã alta, não é anti-respigo Esse aqui é o rolo de lã alta anti-respigo Não é anti-respigo Esse aqui é o anti- Mas o que que é isso? Esse aqui é o rolo de lã Alta Alta Desenvolvido pra trabalhar Parte interna e externa Só trabalhamos com produtos de boa qualidade É isso aí E tá fazendo o quê aí? Isso aqui a gente tá fazendo uma selagem Pra quê? Pra poder passar a textura E essa textura aqui? Essa textura aqui é amarela Que a gente não trabalha sem selar É isso aí A gente trabalha com seladora E fundo de preparador Quando precisa também na parede É isso aí É isso aí, tá vendo? Olha galera do YouTube Deixa eu voltar aqui pro trabalho Qualquer coisa é só chamar lá no vídeo É isso aí Olha lá É isso aí, ó Colocar um mato dentro do seu ladrão Aí você estraga, né? Pra poder Aí você quer que a gente... Agora esse aqui é o outro André Que é igual ao outro Fala aí, fala aí O que que você tá fazendo aí? Fala galera do YouTube Estamos aqui com o meu patrão aqui Veste do acabamento Felipe Lizobis Ah, esse vídeo vai bombar, hein galera? Tô falando, hein? É gêmeos na área trabalhando, hein? Ah, gêmeos da pintura Novo canal do YouTube Isaac Fode da Pintura E aí, tá fazendo o quê aí, puxamento? Fala galera Tô aqui fazendo uma textura aqui Textura rolada Textura rolada aqui No acabamento Show de bola Mas tem que trabalhar com segurança Andando e montada Olha, é surpresa O cara me perceu na madeira Não, tá certo, pô Tá certo Andando e meia isso aí Tu quer que eu faça o quê? Aqui, botei o guarda-corpo Pô, cinto o guarda-corpo aí Guarda-corpo? Pô, esse garoto não sabe nada Sabe não Mas eu vou ser o mandado ele embora Que ele tá chegando aqui Seis horas da manhã E quer ir embora uma Tu chega três horas